Volgen é o principal vilão de Metal Gear Solid 3 e uma grande ameaça a Venom Snake em Phantom Pain. Devido a sua força e personalidade terrível, ele é com certeza um inimigo difícil de lidar. E neste vídeo, vamos nos aprofundar em sua trajetória e esclarecer várias curiosidades, beleza? Mas antes, pega seu binóculo, põe uma luva de borracha pra você não levar choque e vem comigo. E Evgeny Borisovich Volgen também era conhecido como Thunderbolt e The Man of Fire. Ele foi um grande vilão e uma pedra no sapato de Snake por muito tempo, já que o cara é duro na queda e não morre com nada. Mas hoje, vamos conhecer melhor a história desse personagem, beleza? E antes da gente continuar, peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like. Seu engajamento ajuda demais a gente e agradeço de coração mesmo se você puder fazer isso. Sem mais enrolação, vamos nessa! Volgen nasceu na União Soviética em algum momento entre 1905 e 1914, mas não se tem uma data específica. Ainda jovem, por volta dos seus 20 anos de idade, Volgen se tornou um esportista, sendo campeão em boxe. Já na Segunda Guerra Mundial, ele serviu a Polícia Secreta Soviética, da sigla NKVD, que traduzindo do russo, significa Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Devido a sua personalidade sádica e brutal, Volgen era encarregado pela NKVD para punir os traidores soviéticos. Com o andamento da guerra, Volgen ganhou a reputação de ser o mais frio e brutal dos soldados soviéticos, participando inclusive do massacre de Ketting na Polônia. E como vocês já sabem, aqui vai uma pequena aula de história para esclarecer o que foi esse acontecimento, beleza? Para quem não sabe, no início da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Alemanha eram aliadas, E para ganhar território, o Exército Vermelho da União Soviética invadiu a Polônia, capturou e assassinou mais de 22 mil poloneses. Este massacre ocorreu entre abril e maio de 1940. Além disso, Volgen também participou de massacres semelhantes na Ucrânia e na Bielorússia, com o intuito de eliminar ativistas anticomunistas. Volgen também se vangloriava por ser responsável por esses genocídios, e tinha prazer em espancar suas vítimas até a morte. Ou seja, deu para ver que Volgen era um cara extremamente violento e perigoso. Em 1963, depois da morte de seu pai, Volgen herdou então o Philosopher's Legacy, que eu já expliquei o que é lá no vídeo sobre os Philosopher's, e vou deixar um card para vocês verem depois. De acordo com algumas cenas deletadas de Metal Gear Solid 3 e Snake Eater, há alguns indícios de que Volgen assassinou seu pai para ficar com o Legacy, beleza? Volgen então começou a conspirar contra o governo soviético, que na época era liderado por Nikita Khrushchev. Ele desejava derrubar o governo atual e tomar o poder colocando Leonid Bresnev como primeiro ministro soviético. Em posse de tanto dinheiro, Volgen ajudou a facção de Bresnev construindo a Grozny Grad, e contratou Alexander Grenin para desenvolver um tanque militar Biped, que seria um pequeno protótipo do famigerado Metal Gear. Entretanto, Grenin não estava conseguindo produzir algo realmente viável, e com isso, Volgen decidiu então roubar o Chego-Haw das instalações do governo de Khrushchev, e sequestrar Sokolov para que ele terminasse o projeto, o financiando através do Philosopher's Legacy. E é nesse momento que se iniciam os acontecimentos de Metal Gear Solid 3 e Snake Eater. Durante Metal Gear Solid 3, Volgen demonstra ter uma força incrível, o que fazia dele um oponente difícil de se enfrentar. Seus golpes eram tão poderosos que podiam esmigalhar ossos e arrebentar paredes de concreto. Além disso, Volgen tinha uma normalidade física que permitia a ele gerar e manipular eletricidade. Ele gerava por volta de 10 milhões de volts à sua vontade. Só para se ter uma ideia, com essa energia toda, é possível abastecer uma casa com 4 pessoas por mais de um ano. E para se proteger dessa voltagem extremamente alta, que por sinal foi o que causou as cicatrizes em seu rosto, Volgen usava um traje de borracha, que permitia a ele liberar toda a eletricidade presente em seu corpo, aumentando também sua força a níveis sobre-humanos. Volgen também utiliza a energia elétrica para aquecer a pólvora de cartuchos de bala, provocando um efeito de tiro e usa o metal das cápsulas para conduzir choque no oponente. Outra curiosidade bem interessante é que Volgen é bissexual, tendo um relacionamento bem conturbado com o Major Rykov, e ele também comete abusos contra Eva. Não se sabe ao certo quando Volgen conheceu Rykov, mas por também ter um perfil sádico, Rykov usava sua patente militar para cometer abusos de poder contra pessoas de patentes menores. Por conta desses crimes militares e das denúncias contra ele, Rykov deveria ser julgado pelo tribunal soviético. Entretanto, Volgen sempre acobertava os crimes de seu amante para impedir o julgamento. Vale lembrar que Rykov não é aquele Raiden de Metal Gear Sons of Liberty e Metal Gear Rising, beleza? Ele é apenas uma paródia do Raiden. Próximo ao final de Metal Gear Solid 3, Volgen utiliza todo o seu poder e inclusive usa o Shagohod para tentar derrotar Snake. Entretanto, após sofrer ataques contínuos e ficar muito ferido, Volgen é atingido repentinamente por um raio, o que deixou seu corpo em chamas, fazendo o cinturão de balas que estava em volta de seu corpo disparar, finalizando a batalha. Apesar da derrota, Volgen sobreviveu, mas ficou com ferimentos gravíssimos, o que o deixou em coma profundo. Sua sobrevivência não era explicada pela ciência da época, mesmo levando em consideração que Volgen nunca foi um homem comum por conta de suas habilidades eletrocinéticas. Seu corpo foi posteriormente recuperado por cientistas soviéticos e levado a um instituto de pesquisa nos arredores de Moscou, onde foi mantido vivo para preservação científica e experimentação. No final das contas, a única coisa que mantinha o Volgen vivo era seu desejo de vingança contra Snake. 19 anos após os acontecimentos de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, entramos então em Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, exatamente depois de Venom Snake acordar do coma. Volgen fica ativo novamente, buscando sua vingança como The Man of Fire, ou na tradução livre, o Homem de Fogo. Vale lembrar que Volgen estava sendo controlado pelos poderes psíquicos do Psycho Mantis, e por isso ele acaba despertando de seu coma, beleza? Como The Man of Fire, Volgen demonstra ter mais habilidades do que antes. Nesta forma, ele também pode absorver balas e explosivos que são atirados contra ele. Além de poder controlar o fogo à sua vontade, ele também pode imbuir este mesmo elemento em seu cavalo, sendo forte o suficiente para passar por vários carros sem problema. Sem falar na super força e na super resistência. Durante Metal Gear The Phantom Pain, Skull Face acaba utilizando o sentimento de vingança de The Man of Fire contra Venom Snake para atingir seus objetivos. Em um dos confrontos, Skull Face ordena que Psycho Mantis colocasse Volgen contra Venom Snake uma última vez. Entretanto, sem o conhecimento de Venom Snake ou Skull Face, Psycho Mantis preferiu o ódio intenso de Eli ao invés de Skull Face ou Volgen, permitindo ser usado como um canal para sequestrar o Metal Gear Sahelantropos. Enquanto a plataforma de carregamento do Metal Gear rolava para frente, Eli fez Volgen entrar nas rodas, o esmagando. Mesmo sendo esmagado, Volgen consegue sobreviver e alguns funcionários russos recuperaram o seu corpo e colocaram no posto avançado soviético de Yaku Obo, no Afeganistão. Ainda em Phantom Pain, é possível recuperar o corpo de The Man of Fire em uma missão. Antes de finalizar a operação, o corpo queimado de Volgen volta à vida mais uma vez e momentaneamente fica com sua aparência original. De alguma forma desconhecida, Volgen percebeu que Venom Snake não era realmente o Big Boss que ele pensava estar caçando. Sua raiva então se reprime, ele cai de costas no chão e finalmente encontra em paz a sua morte. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários sua opinião e sugestões também, beleza? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui eu me despeço. Até a próxima e fui!